Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos esperar até umas 3h05 para garantir que todo mundo vai entrar e participar do webinar. Já temos 17 pessoas. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. e vou primeiro estabelecer como que esse equipamento desempenha quando o super-herói está usando ele. Então, nós vamos definir algumas verdades aqui, alguns fatos aqui dos materiais dos super-heróis e vou ditar alguns, vou falar alguns atributos que eles precisam ter para ter esse desempenho. E a partir desse desempenho dos materiais dos super-heróis, nós vamos falar sobre as propriedades mecânicas de materiais reais e propriedades que já são conhecidas desde o início do estudo da ciência e engenharia dos materiais. Bom, e o primeiro material que nós vamos analisar, o primeiro equipamento do super-herói que nós vamos analisar vai ser o escudo do Capitão América, que é um material bem emblemático, todo mundo conhece ele, ele vai ter esse formato bem bacana, com a estrelinha no meio e as cores bem características do Capitão América. E como que esse escudo vai se desempenhar quando o Capitão América está usando ele? Então, a gente vai listar aqui três atributos principais. O primeiro, que ele vai ser um material indestrutível, ou seja, quando usado como escudo pelo Capitão América, ele não vai ser nem destruído e também não vai se deformar. Além disso, nós vamos ter que o escudo do Capitão América, ele é feito de um material fictício do mundo da Marvel que se chama Vibranium. E esse Vibranium é um metal que tem a capacidade de absorver impactos. Que nem está mostrado aqui nessa imagem, em que o escudo do Capitão América, por exemplo, ele é capaz de absorver impactos, inclusive do soco do Hulk, que é uma das criaturas mais fortes do universo Marvel. E por fim, a gente vê nos filmes e nos quadrinhos que o escudo do Capitão América, ele é capaz de ricochetear. Ou seja, ele consegue lançar o escudo de lado, de uma forma que ele vai quicar nas superfícies que ele colide, inclusive vai ricochetear nos inimigos que ele mira o escudo. E da forma que ele joga, ele consegue ter que o escudo volta para ele, para que ele consiga continuar usando o escudo. Bom, e para analisar esses atributos do escudo do Capitão América, eu vou explicar para vocês a curva tensão-deformação de um material metálico quando ele está submetido a um ensaio de tração. Primeiramente, então a gente precisa definir o que é esse ensaio de tração. Um ensaio de tração é quando a gente pega uma peça metálica e tenta estender ela, que nem está sendo mostrado aqui nessa figura. Eu vou tentar puxá-la em duas direções diferentes para que eu consiga estender esse material. E aí nós vamos medir as tensões geradas nesse material. Como que vai ser medida as tensões? A gente vai ter essa fórmula aqui, em que as tensões vão ser a razão entre a força e a área transversal do meu material. No caso de um corpo de prova como esse aqui, eu vou ter que, onde tiver a área transversal menor, é onde vai se concentrar as maiores tensões, porque o meu denominador aqui vai ser menor. Bom, e durante esse ensaio de tração, quando a gente começa a medir a tensão aqui no eixo vertical, e a deformação do meu material, ou seja, o tanto que ele vai esticar, eu vou ter, inicialmente, um comportamento bem interessante, em que vai ter um comportamento se aproximando de uma reta, se aproximando de um comportamento linear. Isso vai acontecer, inicialmente, através da deformação elástica do meu material. E quando eu digo que essa deformação é elástica, quer dizer que ela é irreversível. No momento que eu aplico a tensão, eu vou ter meu material se deformando de forma elástica, e quando eu aplico essa tensão, eu vou ter que meu material, de acordo com a deformação dele, eu vou ter também ele esticando e diminuindo a espessura dele, por causa da quantidade de material que tem ali. E quando eu libero essa tensão, na região de deformação elástica, eu vou ter que o meu material, que estava deformado, vai retornar para o seu formato original. Ou seja, a deformação elástica, ela é uma deformação reversível. E isso por quê? Porque nós temos que uma estrutura, por exemplo, de um metal, uma estrutura cristalina que tem essa, em que as bolinhas vão representar os átomos, e as retas vão representar as ligações. Nós vamos ter que, quando a gente aplica uma tensão nessa estrutura cristalina, a energia que eu estou aplicando ali, ela vai se transformar numa energia elástica potencial, em que as ligações entre os átomos vão se torcer, de forma que esse material consiga absorver essa energia, sem haver quebra das ligações. E no momento que eu retiro essa tensão, ou seja, estou retornando aqui, na curva, estou diminuindo a tensão, eu vou ter que essa energia elástica potencial se transforma de novo na estrutura que eu tinha originalmente. Então, por isso que os materiais que se deformam de forma elástica, eles vão manter o seu formato original. Tipicamente, quando a gente tem metais, essa análise para materiais metálicos, nós vamos ter que metais, em geral, vão ter esse valor aqui de deformação em torno de 0,5%. Então, são materiais que não vão se deformar muito intensamente de forma elástica. Bom, e a partir, a gente consegue ver também que essa região de deformação elástica, ela vai se aproximar do comportamento linear, que nem eu já havia falado, e se a gente avaliar a inclinação dessa região elástica, a gente vai ver que a inclinação pode ser representada por esse fator E aqui, que ele é chamado de módulo de Young ou também módulo de elasticidade. Aqui eu vou chamar ele de módulo de elasticidade para a gente lembrar que ele vai ser a inclinação da curva na região elástica. E essa equação aqui, ela é uma equação chamada de lei de Hooke. aqui, só para deixar claro, esse Hooke não é o Hooke da Marvel, aquele monstrão verde, tá? É Hooke com dois Os. H-O-O-K-E. Bom, e materiais que têm alto módulo de elasticidade, eles vão exigir grandes tensões para se deformar de forma elástica. Enquanto materiais com menores módulos de elasticidade, eles vão se deformar mais facilmente quando eu aplico uma tensão naquele material. Depois dessa região elástica, a partir do momento em que a tensão é tão grande que as ligações interatômicas começam a se quebrar, eu vou ter o começo da região de deformação plástica. Ou seja, é uma deformação que quando eu retirar a tensão daquele material, o meu material não vai voltar para o formato original. Ou seja, a deformação plástica é uma deformação irreversível. E por conta dessa quebra das ligações interatômicas, eu vou ter agora não mais um comportamento linear. Eu vou ter um comportamento em que o aumento da tensão vai ser menos intenso em relação à deformação. O limite que vai determinar qual é a transição entre essa região elástica e a região plástica vai ser chamado de limite de escoamento ou de limite de elasticidade, que vai ser o nome que eu vou usar aqui, limite de elasticidade. Para metais, ele está em torno de centenas de megapascal, podendo chegar até 1 gigapascal, mais ou menos, ou 1.000 megapascal. Bom, e à medida que a gente vai tentando deformar ainda mais esse material, nós vamos ter que ele vai se alongar mais ainda até um ponto em que a tensão começa a diminuir à medida que a gente vai tentando continuar essa deformação do meu material. Por que ocorre esse valor máximo? Que aqui a gente vai chamar de limite de resistência à tração. Porque o meu material, o meu corpo de prova, vai começar a formar uma constricção na região que as tensões estão mais concentradas. Ou seja, numa região aqui onde as tensões vão ser maiores, eu vou começar a diminuir a espessura desse corpo de prova. E como a gente lembra lá da fórmula de tensão, que é força dividida por área, eu vou ter que a tensão aqui real começa a aumentar e eu começo a perceber uma diminuição nessa curva de tensão-deformação. Se eu continuar a aplicar a mesma taxa de deformação nesse material, eu vou ter que no final dessa curva de tensão-deformação, o meu material vai fraturar. Que é o que está sendo representado aqui por esse X, em que eu vou ter a fratura completa do meu material. Bom, alguns outros aspectos que eu gostaria de falar sobre essa curva, antes da gente voltar para o escudo do Capitão América. Primeiro, são as duas regiões que a gente vai analisar. A região elástica e a plástica. Sobre a região elástica, nós temos que falar também de uma outra propriedade dos materiais que vai ser bem interessante da gente analisar aqui, que é a resiliência de um material. A resiliência, ela vai ser a quantidade de energia que o meu material consegue absorver de forma que ele se deforma somente de forma elástica. Então, isso vai ser representado pela área embaixo da curva na região elástica. Já a tenacidade, ela vai ser a medida da energia que o meu material absorveu até a completa fratura desse material. E vai ser representada pela área embaixo da curva tensão-deformação. Aqui também tem outra propriedade que vai ser interessante, que é a ductilidade do material. A ductilidade, ela vai ser a capacidade do material de se deformar de forma plástica antes que haja fratura. Então, materiais muito ductes, que nem metais, eles conseguem se deformar até em torno de 60%, 70% do seu tamanho original. Enquanto materiais frágeis, como, por exemplo, cerâmicas, elas vão se deformar de forma plástica menos de 5% do seu tamanho original. Beleza. Então, agora nós estabelecemos algumas propriedades dessa curva tensão-deformação. Agora nós vamos voltar para o escudo do Capitão América. Então, a primeira propriedade, o primeiro atributo que eu falei do escudo do Capitão América é que ele vai ser um material indestrutível. Ou seja, ele não se deforma e ele não quebra. Então, aqui nós vamos analisar qual o limite. O limite de escoamento, o limite de elasticidade, ou o limite de resistência à tração. No caso, nós vamos analisar o limite de elasticidade. Por quê? Por ser um material indestrutível, ele não pode se deformar de forma permanente. Ou seja, ele tem que se deformar somente de forma reversível na região de deformação elástica. Então, nós vamos ter que para esse material ser bastante, para ele ser indestrutível, nós precisamos que esse limite de elasticidade seja muito alto. Maior do que os valores que a gente tem na natureza. Ou nos metais que a gente já conseguiu produzir. Que são em torno de, os maiores chegam em torno de 1,6 gigapascal. Além disso, para que o escudo do Capitão América consiga absorver altas quantidades de energia sem se deformar de forma irreversível, nós precisamos que esse escudo ele apresente uma alta resiliência. E como que vai ser essa alta resiliência? Lembrando que ela é a área embaixo dessa região aqui. Para que esse metal, vibranium, tenha uma alta resiliência, nós precisamos novamente que ele tenha um alto limite de elasticidade, mas também a gente precisa que o módulo de elasticidade dele não seja muito grande. Ou seja, que essa reta aqui não seja muito encostada no eixo vertical. A gente precisa que ele seja um pouco menor para que a área embaixo dessa curva seja muito grande. Bom, e a capacidade de ricochetear? Para avaliar a capacidade de ricochetear, nós vamos avaliar um outro parâmetro de materiais que vai ser interessante aqui para essa análise, que é o coeficiente de restituição de um material. O coeficiente de restituição vai ser avaliado quando a gente pega um corpo e joga ele numa superfície e avalia a velocidade antes do impacto, antes da colisão e a velocidade dele após a colisão. Então, nós vamos ter que o coeficiente de restituição vai ser essa razão aqui das velocidades. Ou seja, se a gente avaliar diversos valores de coeficiente de restituição, nós vamos ter que materiais que depois da colisão têm uma velocidade muito baixa, eles vão ter um coeficiente de restituição próximo de zero. materiais que conseguem quicar nas superfícies ou vão ter uma velocidade relativa, vão colocar em 50%, eles vão ter um coeficiente de restituição próximo de 0,5. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, a bola de tênis. Já materiais que vão ter alta velocidade ou a velocidade muito próxima da sua velocidade inicial antes da colisão, nós vamos ter já coeficientes de restituição mais altos, mais próximos de 1. Aqui eu coloquei na curva vermelha materiais como a bola de basquete ou como a bola de golfe, que vão ter, conseguir manter a grande parte dessa velocidade. Então, nós precisamos que o escudo do Capitão América, ele tenha um coeficiente de restituição próximo de 1, para que na hora que ele lança o escudo em alguma superfície, ele volte com a mesma velocidade e o Capitão América consiga pegar ele de novo. E é interessante a gente ver que materiais metálicos, em geral, vão apresentar um alto coeficiente de restituição, que nem a gente tem aqui esse acessório que é bem famoso, que é o pêndulo de Newton. A gente vai ter bolinhas metálicas que aparentemente são bastante rígidas, mas que elas conseguem manter a energia cinética de uma bolinha através de deformações elásticas sequenciais de forma que a bolinha do outro lado saia na velocidade muito próxima da bolinha do outro lado. Só que existe um detalhe aqui, esse comportamento vai ocorrer para metais somente em velocidades pequenas. Então, a gente tem que os metais vão se comportar dessa forma até velocidades em torno de 3,6, 4 km por hora, que são velocidades bem baixas. o que nós precisamos é que o escudo do Capitão América consiga manter esse comportamento mesmo em velocidades mais altas. Por exemplo, a velocidade que ele joga o escudo, que a Marvel diz que é em torno de 60, 70 km por hora. E como que a gente pode avaliar isso através das propriedades mecânicas de um material metálico? Nós temos que o coeficiente de restituição ele vai ser proporcional à raiz quadrada do limite de elasticidade dividido pelo módulo de elasticidade. Então, se a gente voltar aqui no gráfico, aquela questão de a gente falar que o material tem que ter um alto limite de elasticidade se repete aqui para que ele tenha um alto coeficiente de restituição mesmo em velocidades altas. E a gente novamente precisa que o meu material tenha um módulo de elasticidade relativamente baixo para que a gente tenha um denominador pequeno e para que toda essa equação se aproxime o máximo do valor de coeficiente de restituição igual a 1. Em resumo, nós temos que o escudo do Capitão América quando utilizado como escudo de forma frontal ele vai ser destrutivo por causa do alto limite de elasticidade e ele vai ter alta resiliência por causa da grande área embaixo daquela curva na região de deformação elástica. Já quando ele é jogado lateralmente ele vai apresentar a capacidade de se deformar de forma elástica quando ele colide com uma superfície de forma que aquela energia elástica potencial se transforme novamente em energia cinética após a colisão. Bom, então é isso sobre o escudo do Capitão América e agora nós vamos passar para o próximo material que nós vamos analisar que são as garras do Wolverine Então qual que é o atributo desse equipamento desse material que a gente vai analisar aqui na aula? Ele vai ser um material as garras do Wolverine vão ser feitas de adamantio que novamente é um material fictício que existe no universo da Marvel e esse adamantio ele é conhecido como um material capaz de cortar qualquer outro material na Terra Bom, e o fenômeno de corte ele vai ser um fenômeno relativamente complexo a gente vai ter que para um material cortar o outro material a gente vai ter que analisar diversos parâmetros como agudez de uma lâmina como a dureza da lâmina como também limite de resistência a cisalhamento ou limite de resistência a tração aqui eu vou simplificar esse fenômeno para a gente analisar somente duas propriedades das garras do Wolverine primeiro que nós vamos analisar é a agudez de uma lâmina o que seria essa agudez de uma lâmina? agudez de uma lâmina ela vai ser basicamente a espessura da lâmina na ponta dela na ponta onde ela tem contato com o material que a gente vai cortar nós temos que materiais que tem a ponta muito fina a gente vai chamar eles de materiais afiados que a gente já está acostumado ou a gente pode falar que são materiais com alta agudez enquanto materiais que apresentam uma espessura da ponta maior que nem essa aqui vão ser materiais que a gente popularmente chama de materiais sem fio ou não afiado em que aqui a gente vai ter uma baixa agudez dessa lâmina e por que é interessante a gente analisar a agudez dessa lâmina porque para um material cortar outro material eu preciso que a pressão ali na ponta da lâmina seja maior do que um certo limite de resistência do material que está sendo cortado então quando a gente avalia a equação de pressão de uma lâmina a gente vai ter que ela vai ser a razão da força que eu estou aplicando ali na minha lâmina dividido pela área de contato entre a lâmina e o material que eu estou cortando ou seja se a gente analisar essas duas lâminas aqui a lâmina afiada e a lâmina sem fio e aplicar a mesma força ali nas duas lâminas a gente vai ver que a pressão na ponta da lâmina afiada vai ser maior ou seja a gente vai cortar mais facilmente os outros materiais então a gente precisa colocar menos força para cortar outros materiais e quando a gente analisa a arvodeza de lâminas que a gente produz no nosso dia a dia a gente já tem materiais que são feitos de lâminas muito finas que em geral a gente ao olhar para essas lâminas nós não estaremos vendo a lâmina real daquela a ponta real daquela lâmina porque a ponta vai ser tão fina que ela não é visível a olho nu um exemplo aqui é a lâmina de barbear em que a ponta dela é tão fina que a gente consegue só ver através de microscópio em que a gente consegue perceber aqui que a ponta dessa lâmina vai ser em torno de dezenas de nanômetros ou seja 10 a menos 8 metros então vai ser muito fina essa essa lâmina ela vai ter uma alta agudez e se a gente olhar para o material mais afiado que existe na natureza a gente vai ver que a obsidiana ela vai ser um material de alta agudez essa obsidiana é um material que é encontrado naturalmente ela é um vidro vulcânico que é encontrado na natureza em que se a gente conseguir lascar e lapidar essa obsidiana da forma correta a gente pode conseguir lâminas de até 3 nanômetros de espessura ou seja uma lâmina muito fina ela é tão fina que esse material está sendo utilizado está sendo pesquisado para utilizar a ação em bisturis por exemplo só que a gente não precisa que essa lâmina seja apenas afiada porque se eu tiver uma lâmina muito afiada mas ela não tem as propriedades mecânicas necessárias ela pode facilmente se quebrar ou através do atrito perder essa essa espessura muito fina da sua lâmina então para que a lâmina consiga ter uma boa eficiência de corte eu vou ter que essa lâmina precisa ter também uma alta dureza então o que seria essa dureza vamos analisar aqui então a dureza ela vai ser uma propriedade que vai medir a resistência de um material de se deformar de forma plástica em uma região muito pequena ela também é conhecida como a propriedade de um material riscar o outro mas aqui eu vou focar no conceito de resistência à deformação plástica local então nós temos aqui um exemplo de um teste que é feito para conseguir medir a dureza de um material então a gente vai pegar uma ponta de um material bastante duro e através da aplicação de uma tensão em uma liga metálica aqui por exemplo nós vamos gerar uma indentação nesse material materiais muito macios vão ter baixa resistência a essa deformação e vão ter uma indentação ou seja essa deformação aqui muito profunda e com grande comprimento já materiais com alta dureza como diamante ou materiais que se aproximam do comportamento do diamante a gente vai ter que essa indentação vai ser muito pequena ou e vai ser muito pequena e não vai ser tão profunda quanto no material mais macio bom então se a gente assumir que as garras do Wolverine elas são tão afiadas quanto o material mais afiado que a gente tem na natureza e se a gente assumir também que a dureza dele é tão alta que nenhum material vai quebrar a lâmina dele nem gerar um atrito ali naquela lâmina e portanto eu tenho que essa lâmina vai ser permanentemente afiada eu vou ter que essas garras vão conseguir cortar qualquer material com facilidade então se nós analisarmos um material metálico que tem a ponta de 3 nanômetros e tenha alta dureza para que esse material consiga cortar ligas de aço com alta resistência nós vamos ter que esse material corta facilmente a liga de aço então eu fiz algumas contas aqui pegando um material com um limite de resistência em torno de 3 gigapascal que é um limite de resistência bastante alto nós vamos ver que o Wolverine aqui vai conseguir cortar essa essa liga de aço com somente uma força de 2 newtons ou seja uma força relativa a 200 gramas então ele vai conseguir cortar facilmente qualquer material na terra se a gente tivesse um metal com essa agudez e com a dureza relativa da manchil tá e essa pressão que ele consegue é tão alta na ponta da lâmina se a gente calcular estimando que o Wolverine tem a força de um lutador de boxe de peso médio mais ou menos em que eles conseguem dar socos em torno de 5 mil newtons a gente vai ter que a pressão na ponta da lâmina das garras do Wolverine ela vai ser tão alta que ela vai ser em torno de 17 vezes maior do que a pressão que a gente tem no interior da terra então vai ser uma pressão extremamente alta e por isso as garras do Wolverine ele tendo uma força de um lutador de boxe por exemplo que é algo razoável da gente assumir ele conseguiria facilmente cortar qualquer material na terra bom beleza então agora nós vamos sair um pouco do comportamento de materiais metálicos e vamos agora para o comportamento mecânico de materiais poliméricos para a gente aplicar os dois próximos equipamentos super-heróis o primeiro vai ser a teia do Homem-Aranha e qual que é o atributo que nós vamos analisar da teia do Homem-Aranha que a gente vai alinhar com os outros a gente vai relacionar com propriedades mecânicas das ciências materiais a gente vai falar que o atributo da teia do Homem-Aranha ela é capaz de resistir às tensões que ele gera quando ele está balançando na cidade de Nova York e jogando as teias no prédio e se balançando em uma velocidade relativamente alta como meio de transporte dele para isso nós vamos analisar a curva tensão-deformação de materiais poliméricos então nós vamos ver aqui nessa curva novamente o gráfico tensão em função da deformação nós vamos ver que materiais poliméricos eles vão ter três comportamentos típicos que nós vamos analisar aqui o primeiro é como um material frágil ou seja esse material ele vai se deformar somente de forma elástica e não vai apresentar deformação plástica ou seja após a região de deformação elástica ele já vai se fraturar nós temos também polímeros que se comportam como materiais plásticos e esse tipo de curva aqui ela vai ser muito próxima dos materiais metálicos que nós vimos lá na curva de tensão deformação para metais em que a gente tem uma região elástica seguida de uma região plástica em que o polímero se estende de forma mais intensa do que o metal e o último que nós vamos analisar são polímeros totalmente elásticos em que ele não vai apresentar uma região de deformação plástica ele se deforma apenas de forma elástica irreversível aqui é interessante falar que apesar de eu não ter colocado escala nesses gráficos nós temos que as tensões necessárias para conseguir essa deformação dos materiais poliméricos são muito menores quando a gente compara com materiais metálicos então a gente vai ter módulos de velocidades muito menores aqui para os materiais poliméricos e também é interessante falar que materiais poliméricos eles se comportam mecanicamente de uma forma muito dependente da temperatura do meu ambiente e também da taxa de deformação que eu vou aplicar nesse material então aqui eu coloquei uns gifs de um brinquedo famoso que existe nos Estados Unidos que o pessoal ao pegar esse material e tentar aplicar uma alta taxa de deformação nele jogando ele no chão ele vai se comportar de forma elástica ou seja eu vou ter a energia cinética dele se transformando a energia elástica potencial e depois a colisão ele vai retornar como energia elástica então por isso eu vou ter elástica não energia cinética então por isso eu vou ter esse material se comportando dessa forma aqui quicando no chão já quando eu aplico uma taxa de deformação menor como a tensão que a gente aplica com a mão ou até a tensão da gravidade nós vamos ter que esse material vai se comportar de forma plástica ou seja vai se deformar de forma irreversível bom beleza então quando a gente olha para as teias de aranhas que nós temos que a gente encontra que são produzidas na natureza nós vamos ver que as teias de aranha elas são estruturas hierárquicas então aqui está uma representação da seda da teia de aranha que tem mais ou menos aqui um micrômetro ou 10 a menos 6 metros nós vamos ter que essa seda da teia de aranha ela é composta de um material parecido com esse aqui em que a gente vai chamar também de um material semicristalino por que semicristalino? porque nós teremos estruturas unitárias aqui que são essas estruturas amarelas que dentro delas nós temos cadeias proteicas que vão estar organizadas de uma forma cristalina de uma forma organizada já as ligações entre essas células unitárias nós teremos ligações que não vão apresentar uma certa organização nós vamos ter uma estrutura que não vai apresentar uma certa organização e portanto a ligação entre as células unitárias também pode ser chamada de uma estrutura amorfa por isso que a gente fala que ela é semicristalina então se a gente avaliar o comportamento mecânico dessas teias de aranhas nós temos que a teia de aranha natural ela vai ter propriedades muito interessantes que a gente vai analisar aqui então primeiramente aqui está a curva tensão deformação novamente da teia de aranha inicialmente ela vai se comportar de forma elástica e depois ela vai se comportar de forma plástica ou seja com uma deformação permanente e essa curva aqui ela vai se aproximar de comportamento de materiais poliméricos por quê? porque eu vou ter aqui uma deformação muito intensa da teia de aranha se a gente analisar a deformação aqui necessária para romper essa teia de aranha nós temos que ela vai conseguir se estender até cinco vezes o seu tamanho original então quando a gente avalia a área embaixo da curva nós vamos ter que a teia de aranha vai ser um material que vai conseguir absorver grandes quantidades de energia antes de se fraturar e se a gente também analisar a tensão necessária para fraturar a teia de aranha nós vamos ver que essa tensão é muito próximo do limite de resistência a tração de ligas de aço de resistência média mais ou menos aqui em torno de 1,6 gigapascal tá então nós temos que a teia de aranha ela é um material que se compara com o aço por incrível que pareça e se a gente pensar numa outra propriedade ela consegue inclusive ser mais resistente do que o aço para isso a gente precisa entender o conceito de resistência específica isso essa propriedade vai ser basicamente o limite de resistência de um material dividido pelo peso daquele material então quando analiso o limite de resistência de um material dividido pelo peso que é a resistência específica da teia de aranha nós teremos que a teia de aranha ela vai ser mais resistente do que um aço o que isso quer dizer gente vamos pegar um cabo de aço por exemplo se nós tivermos um cabo de aço que pesa 100 quilos por exemplo e comparar as tensões que ele aguenta sem fraturar com as tensões de uma teia de aranha também de 100 quilos nós teremos que a teia de aranha ela vai conseguir resistir a tensões maiores do que o aço então essa é uma propriedade muito interessante porque por causa da relação entre resistência e peso nós teremos que a teia de aranha ela vai ser mais resistente que o aço aqui também eu vou aproveitar a teia de aranha para explicar a diferença entre duas propriedades que costuma haver um pouco de confusão também para isso eu vou comparar a seda da teia de aranha natural que fratura com tensões de até 1,3 gigapascal e eu vou comparar ela com Kevlar que é o material utilizado para produzir coletes à prova de bala esse material Kevlar ele tem uma alta resistência porque ele vai fraturar somente em tensões altíssimas de 3,6 gigapascal então ele vai ser mais resistente do que a teia de aranha só que se a gente comparar a área embaixo da curva tensão deformação nós veremos que apesar do Kevlar ser mais resistente nós teremos que a seda de aranha ela é um material mais tenaz do que o Kevlar o que isso quer dizer? nós temos que a teia de aranha ela consegue absorver uma quantidade maior de energia antes de se fraturar quando a gente compara ela com o Kevlar então se a gente pegar todas essas informações da teia de aranha natural e comparar com o uso o desempenho que ela tem quando o homem-aranha usa a teia de aranha nós temos que o homem-aranha o homem-aranha poderia usar teias de aranha naturais porque elas seriam capazes de resistir as tensões geradas pelo homem-aranha quando ele está balançando ao redor de Nova York então aqui eu peguei esse esquema aqui representativo em que essa bolinha vermelha e azul aqui é o nosso homem-aranha e nós vamos assumir que ele vai assumir essa trajetória aqui em formato de pêndulo e se a gente pegar a velocidade média do homem-aranha que a Marvel diz que é em torno da velocidade de um carro nós temos que a velocidade dele é em torno de 60 km por hora e se nós avaliarmos a tensão máxima dessa trajetória com essa velocidade nós vamos ver que a tensão máxima é no ponto mais baixo da trajetória e utilizando a tensão necessária para que haja a fratura ou seja o rompimento dessa teia de aranha nós conseguimos ver que uma teia de aranha natural ela conseguiria sustentar até 10 mil quilos nessa velocidade ou seja a teia de aranha natural conseguiria sustentar em torno de dois elefantes em média então a gente tem um material extremamente capaz de sustentar o homem-aranha nessa trajetória e se a gente ver efeitos mais grandiosos do homem-aranha nos filmes mais antigos lá de 2010 2012 nós temos uma cena bem clássica em que o homem-aranha ele joga oito cabos de teia de aranha e para um trem somente segurando esses oito cabos de teia de aranha e se nós também pegarmos a teia de aranha natural e avaliarmos o tempo necessário para parar esse trem e a energia necessária para parar esse trem nós vamos ver que oito cabos de teia de aranha natural também conseguiria parar o trem que nem ele fez no filme que foi mais ou menos uma parada em torno de 50 a 60 segundos que o trem levou da sua velocidade inicial até a parada total então nós temos um material muito fantástico que a gente tem na natureza e que poderia sim ser usada pelo homem-aranha como método de transporte dele beleza então gente então agora nós vamos avaliar o último material aqui do nosso webinar de hoje que é o short do Hulk e aqui é engraçado porque eu poderia falar sobre outros materiais de super-heróis como por exemplo a roupa do Capitão Fantástico do Quarteto Fantástico em que não sei se vocês lembram dele porque ele não é muito famoso mas enfim a gente tem que o Capitão Fantástico ele consegue se esticar com uma intensidade infinita ou seja não tem limite por tanto que ele consegue se esticar e a roupa dele resiste a essa extensão do Capitão Fantástico mas aqui eu coloquei o short do Hulk primeiro porque eu sou muito fã do Hulk ele é sempre um personagem que eu gosto muito nos filmes e segundo que é uma piada interna que a gente tem no meio nerd em que muitas pessoas falam que o short do Hulk ele é um dos materiais mais existentes que existem no universo da Marvel e aqui a gente vai ver será que é mesmo o material mais resistente no universo da Marvel bom então para analisar isso nós vamos assumir que o short do Hulk ele vai ter o atributo de resistir o aumento de massa quando Bruce Banner que é o cientista que vira Hulk se transforma no Hulk e para isso a gente tem que ter alguns dados aqui então nós vamos pegar mais ou menos que o Bruce Banner ele vai ter uma altura média de 1,70 e vai pesar mais ou menos 60 quilos enquanto o Hulk que é esse monstrão aqui ele vai ter uma altura de até 2 metros e meio e vai pesar cerca de 700 quilos então se a gente for analisar mais ou menos essas proporções de aumento do Bruce Banner para o Hulk nós teremos que é mais ou menos razoável dizer que o short do Hulk ele tem que aguentar sem se rouper um aumento de mais ou menos 4, 5 vezes o aumento do seu tamanho original então vamos colocar aqui um cenário pessimista vamos colocar que ele vai ter que suportar um aumento de até 5 vezes o seu tamanho original então beleza e para isso nós vamos analisar a curva tensão de deformação de um material que se comporta de forma totalmente elástica que vai ter um nome de materiais elastômeros ou que nem a gente chama elastômeros tá e esses elastômeros que nem eu falei anteriormente eles vão apresentar comportamento somente elástico ou seja toda a deformação que ele vai sofrer vai ser reversível quando a gente libera a tensão daquele material e se nós analisarmos o tanto que esse material se deforma nós vamos ter deformações de 7 a 8 vezes do seu tamanho original sem que ele se rompa e isso aqui eu estou falando de materiais que já foram produzidos pelo ser humano tá então aqui por causa dessa alta deformação e das baixas tensões para gerar essas deformações nós temos que o módulo de elasticidade desse material ele vai ser cerca de 100 vezes 100 mil vezes menor do que o módulo de elasticidade lá dos materiais metálicos metálicos que nós vimos no início da apresentação e para isso eu quis colocar esse exemplo aqui que é um exemplo bem famoso que tem ficado bem famoso nos últimos meses na internet que é um brinquedo em que é um porquinho formado nesse formato circular e que ele é feito de um material bastante elástico em que quando a gente joga ele no chão ele vai assumir o formato do chão se deformando completamente mas depois de um tempo ele vai retornar para o seu formato original aqui é interessante só notar que o tempo é uma variável importante para um material que se estende muito então a deformação desse porquinho por exemplo ela é rápida e o retorno para o formato original é um pouco mais devagar então esse é um aspecto interessante mas que a gente não vai focar tanto aqui só é importante vocês lembrarem que ele vai ser importante para materiais elásticos e por que que elastômeros se comportam dessa forma de forma altamente elástica então nós vamos ter que esses elastômeros eles vão ter uma estrutura molecular que vai se comparar com essa com essa estrutura que em que a gente chama essa estrutura de um modelo de espaguete e amôndega tá que a gente amostra toda semana aí então a gente vai ter que o espaguete vão ser as cadeias poliméricas do meu material que inicialmente vão estar entrelaçadas entre si tá e torcidas e a amôndega vai ser essas bolinhas aqui pretas que vão representar ligações entre as diversas cadeias poliméricas do meu material elastômero quando a gente aplica uma tensão nesse material as cadeias poliméricas presentes ali elas vão começar a se alinhar e se esticar de forma que quando eu tenho a tensão aplicada o meu material elastômero ele vai estar nesse formato aqui então as tensões necessárias pra isso elas são baixas mas elas também não vão sobrepor a tensão ou a energia necessária pra quebrar essas ligações intermoleculares ou as ligações entre as diversas cadeias alinhadas então quando eu não quebro essas ligações ao soltar essas tensões essas almôndegas ou as ligações intermoleculares vão garantir que o meu polímero retorne pro seu estado inicial em que as cadeias poliméricas estão interlaçadas e torcidas voltando novamente pra aqui pro nosso prato de espaguete e almôndegas ou a estrutura original do nosso material elastômero então quando a gente avalia a questão do Hulk a gente vê que nós temos materiais comerciais que já foram produzidos que chegam a se estender até sete vezes do seu tamanho sete a oito vezes do seu tamanho um exemplo um exemplo é a lycra que é feito de poliuretano a lycra é um material que ela vai estender até mais ou menos cinco vezes e que ela é amplamente utilizada nas roupas que nós usamos hoje em dia só que se você avaliar as roupas comerciais que são vendidas nas lojas elas tem uma porcentagem muito baixa de lycra em torno de um a cinco por cento por quê? por causa de pesquisa de mercado foi notado que o aumento do tamanho das roupas que a gente usa por questão de conforto esse aumento ele não pode exceder mais do que cinquenta por cento então por isso que nós temos uma quantidade relativamente pequena de lycra nas roupas que nós usamos no dia a dia só que se a gente aumentar essa porcentagem de lycra como por exemplo em roupas de materiais esportivos nós vamos ter que essas roupas vão ter uma porcentagem em torno de doze por cento de lycra e vão se estender com muito mais intensidade e até talvez muito facilmente também então quando a gente avalia o short do hook a gente consegue sim produzir materiais que vão se estender de até cinco vezes do seu tamanho o segredo aqui vai ser aumentar a porcentagem de lycra presente no tecido e aqui eu falo lycra mas lycra é um dos tecidos artificiais que a gente pode produzir existem diversos outros que nós podemos produzir e utilizar na produção de roupa para conseguir materiais bastante elásticos ou seja quando a gente tem a piada no meio da internet de que o short do hook é um dos materiais mais resistentes do mundo amável na verdade não na verdade a gente já consegue roupas ou tecidos que conseguiriam suportar esse aumento de tamanho do hook sem que haja o seu rompimento então gente nós vimos os quatro equipamentos super heróis aqui que eu escolhi tá e aproveitamos o desempenho de cada um desses materiais para associar com propriedades que a gente estuda em disciplinas ou em cursos de ciências dos materiais e engenharia dos materiais e eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido ao analisar esses equipamentos super heróis espero que vocês criem também um interesse para quem já tinha interesse espero que tenha aumentado ou para quem não conhecia muito espero que eu tenha criado esse interesse pela área dos materiais que é uma área muito interessante e que eu acho que tem muito futuro ainda para a gente descobrir novas tecnologias e novos materiais então é isso muito obrigado e agora nós vamos passar para a parte das dúvidas se alguém tiver alguma dúvida aqui no chat até o momento não tem nenhuma dúvida alguém enviou alguma dúvida anteriormente vamos aguardar um pouco porque o YouTube tem um pouquinho de atraso vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa de nada Roberta espero que você tenha gostado espero que você tenha se divertido com o webinar Poliana também participou professor Elmo também participou muito obrigado aí professor Cássio também obrigado por vocês terem participado espero que vocês também que já conhecem bastante sobre ciências e materiais também tenham se divertido ótimo Mauro que bom que você gostou alguém mandou uma pergunta aqui vai ter material que não deforma em metal algum metal que não se deforma bom nós temos materiais metálicos por exemplo que eles vão apresentar uma ductilidade menor só que em geral metais vão se deformar em torno de forma plástica de entre 20 a 60% o interessante que o material metálico ele vai depender da temperatura que ele está sendo utilizado então por isso que a gente vê em diversos filmes que metais por exemplo que estão em temperaturas muito baixas a ductilidade deles vai diminuir ou seja metais que são materiais ductes são tipicamente materiais bastante ductes nós teremos que em temperaturas baixas eles vão ser materiais frágeis ou seja vão se quebrar facilmente espero que tenha respondido a pergunta do nosso participante Sibeli um beijo Sibeli então Marina colocou aqui sensacional nunca gostei muito dos super-heróis mas gostei da química presente por trás deles que bom que você gostou espero que você também fique mais curiosa um pouco para os super-heróis que eu gosto bastante se você quiser a gente pode até conversar um pouquinho mais que bom que você gostou Maria Luisa Maria Reis perguntou aqui você acredita que algum material com propriedades parecidas possa ser desenvolvido em laboratório bom eu não sei sobre qual propriedade se você está comparando a do Homem-Aranha eu falei que a gente tem materiais naturais que podem ser obtidos na natureza e o do Huck a gente já consegue produzir tecidos que vão ter esse comportamento então eu imagino que talvez você esteja perguntando sobre o escudo do Capitão América ou sobre as garras do Wolverine né bom a gente teria que quebrar alguns paradigmas que existem quando a gente pensa nos materiais que a gente já consegue obter no exemplo do escudo do Capitão América nós já temos materiais altamente resistentes e com alto coeficiente de restituição a baixa velocidade o que nós teríamos que obter é conseguir pensar em alguma forma de aumentar esse coeficiente ou de manter esse coeficiente de restituição alto para altas velocidades tá e a questão do escudo também a gente teria que pensar um pouco na questão do peso do escudo mas aí já é uma discussão para é um assunto para outra discussão já para as garras do Wolverine nós vamos ter que a gente precisaria de um material que seja altamente afiado o que já é possível de obter tá mas a gente também precisa que seja um material altamente com alta dureza ou por exemplo com dureza maior do que a diamante que é o material mais duro que nós temos na natureza tá e para isso a gente precisaria de um metal que tem essas duas características seja bastante afiado e que tenha alta dureza a dificuldade de obter isso é que se o material tem alta dureza ele vai ser muito difícil de ser afiado então a gente teria um pouco de dificuldade de como produzir uma lâmina muito fina tá mas eu acredito sim que no futuro a gente tenha a possibilidade de criar materiais com essa alta dureza e que tenham espessuras muito finas da lâmina tá espero que eu tenha conseguido responder bom Gabriel também mandou uma pergunta aqui teria novidades na área de mimetismo de biomateriais ótima pergunta Gabriel então eu fiz doutorado nessa numa área que chama congelamento é moldagem por congelamento a gente chama de fisocaching mas em português é moldagem por congelamento em que muitos pesquisadores têm voltado para a parte de produção ou mimetismo que é basicamente repetir um biomaterial através da síntese de materiais sintéticos então nós temos grandes avanços nessa área ocorrendo atualmente então eu tive a oportunidade de inclusive revisar um artigo para um periódico que foi publicado recentemente em que foi feita uma revisão de diversos grupos de pesquisa que estão focando nessa área para conseguir diversas propriedades interessantes como por exemplo a resistência dos materiais no caso do meu material do meu doutorado em que a gente tem uma porosidade organizada nós temos que esses materiais por causa da organização deles eles vão apresentar uma resistência muito alta numa direção enquanto em outra direção não isso vai ser muito representativo de diversos biomateriais que são utilizados que são encontrados na natureza então para resumir nós temos sim grandes novidades nessa área e eu acredito que a gente tem um futuro muito promissor para conseguir materiais muito interessantes baseados em biomateriais bom pessoal eu acho que é isso por hoje então já acabou o meu tempo então eu queria agradecer novamente a todos que participaram e novamente espero que vocês tenham gostado muito obrigado e boa tarde para vocês tchau tchau tchau